Nicolás Prats se declara a Sabrina Sato Nicolás Prats, de 27 anos, abriu em suas redes sociais um álbum de fotos ao lado da namorada Sabrina Sato, de 43 anos Em uma praia no Japão, o casal passou coladinho, elevando a temperatura do web Na legenda da publicação, o jovem apaixonado se declarou Por você, eu atravesso o planeta Sorte na vida, te amo, ainda comentou um post da Sabrina Sato Com fotos e vídeos do casal em momentos românticos, lindos não além, elogiou outra seguidora Não sei quem tem mais sorte, se é Sabrina ou se é você, comentou outra seguidora Uma mulher bem amada, irradia de felicidade, comentou outra seguidora Sabrina Sato, de 43 anos de idade e Nicolás Prats, de 26 anos, assumiram o romance após muitos rumores em 18 de fevereiro de 2024 Em uma viagem, desde então, os dois vêm aparecendo juntinhos em várias ocasiões Deixando os fãs cada vez mais alvoroçados com seus momentos fofíssimos e românticos Recentemente, a apresentadora derreteu os fãs ao acompanhar o namorado na academia E babar por ele enquanto ele treinava boxe Esses outros momentos, como as viagens e eventos em que apareceram juntos Provaram que o relacionamento vai de vento em polpa A primeira viagem internacional que rendeu o primeiro post dos artistas como casal Foi para Costa Rica, nos primeiros dias de março Eles ficaram hospedados em um resort com diária de até 169 mil reais Onde trocaram juras de amor Minha, comentou ele no post dela Meu lindo, elogiou ela no álbum de fotos da viagem dele Romance em Paris Recentemente, os dois passaram em Paris, na França Na sacada de um hotel de luxo, Sabrina levou sua filha, Zoe Fruto do relacionamento com Duda Nagy, com ela As duas viajaram até lá para prestigiar a corrida de Nicolas Disputando na maratona do local Casal que malha junto, fica junto Sabrina e Nicolas normalmente treinam juntos E acabam tendo vários momentos de romance entre um exercício e outro Deixando os fãs derretidos com amor Declarações na web Nicolas e Sabrina sempre trocam mensagens românticas nas redes sociais Recentemente, ele babou quando a apresentadora usou E mostrou seu lado sexy na postagem de uma lingerie Nicolas brincou nos comentários da publicação Eu queria só uma chance E outra ocasião em que ele mesmo celebrou o romance na web Ela avisou É só o começo Então, pessoal, casal lindo, né? O que você acha? Deixe seu comentário Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E fique aqui para você saber mais notícias sobre os famosos Tchau, 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 tchau Vamos lá.